Só uma explicação pessoal, a gente convidou o deputado Alessandro Molon para fazer parte desse debate com a gente, mas infelizmente o deputado está envolvido lá nas votações no congresso daquelas medidas provisórias, dos ajustes fiscais do governo, pediu muitas desculpas e não veio. Porém, eu diria que apesar da falta que o deputado faz, o Demi e a doutora Thais com certeza podem dar todos os esclarecimentos que a gente está buscando aqui. O objetivo principal é, passado um ano da aprovação do Marco Civil, falar um pouquinho a respeito das regras que estão contidas no Marco Civil e que existe a necessidade de atendimento por esse ecossistema, né Demi, da internet que circunda sobre o Marco Civil. Então, a ideia é a gente falar um pouquinho aqui da guarda de logs, principalmente a de logs de acesso e também com relação à questão de ordens judiciais ou não ordens judiciais, mas principalmente o que não é ordem judicial, que são requisições vindas de delegados ou de policiais sobre dados de cliente. Então, o Demi vai falar um pouquinho da parte de log e a doutora Thais vai falar sobre a parte de fornecimento de dados, para a gente ter uma ideia de como a gente tem que agir no mercado aí. Demi, por favor. Obrigado, Pará. Bom, boa tarde a todos. Eu tenho uma apresentação que é bastante genérica, é bastante simples, eu vou pular vários slides e vou ficar em alguns pontos mais específicos. Acho que a ideia basicamente é provocar aqui essa discussão e temos algum tempo para debater, porque, evidentemente, é uma situação em que cada um tem uma forma de ver o processo. Então, vou passar rapidamente por alguns slides aqui. Bom, então, esse é um ano importante para nós, que é um ano que faz 20 anos, como foi dito desde o começo da internet comercial, então esse é um tema que está em todas as discussões dos 20 anos. Esse aqui é o anúncio da Embratel de 94. Outra coisa que também está bastante em discussão é aquela história da lei de Moore. Acabamos de ver uma palestra interessante, mostrando que, de fato, as coisas continuam sendo viáveis. Cada vez as velocidades sobem e nós conseguimos entregar mais serviços a um mesmo custo, dobrando a cada um ano e meio, mais ou menos. Mas vamos por partes. Outra coisa que também foi vista hoje à tarde, também deixei na palestra, é essa importante divisão que no Brasil existe desde o começo, de separação entre telecomunicações e internet. Acho que isso é uma das coisas que propiciou o tal ecossistema e deixou as coisas florescerem sem grandes necessidades de burocracias e de licenças e de cartórios. Então, isso é importante, temos sempre em mente, tem aqui a velha norma 4, de 95, que definem que serviço de conexão à internet é um nome de um serviço que está sobre telecomunicações, mas que não se confunde com ela, é um valor adicionado e tudo mais. Então, isso está aí, só para relembrar os velhos tempos, como também o artigo 61 e 62, aqui só está o 61, perdão, da LGT, que também define, e está em voga atualmente, essa divisão que às vezes fica um pouco confusa para todos nós que trabalhamos nessa área que envolve infraestrutura e serviços, mas que é bom ter em mente, porque a divisão conceitual disso aí é que permite que certas coisas avancem sem regulação, outras exijam regulação. Então, essa é uma coisa que eu acho que é importante ter em mente. Eu não sou, evidentemente, especialista na área jurídica e muito menos nessa parte da regulação, não, mas, para mim, algumas coisas são bastante claras, quer dizer, quando você tem um recurso que ou é escasso, porque é fisicamente escasso, como espectro, ou é um recurso que não é seu, você precisa compartilhar, como, por exemplo, direito de passagem. Então, certamente, são áreas em que você precisa ter um órgão que, de alguma forma, controle como você vai fazer a alocação adequada de espectro, como você vai fazer a alocação adequada de recursos. E esses recursos são críticos. Às vezes, nós ouvimos que a internet também tem recursos críticos. Acho que aí tem uma semi-armadilha, porque talvez os recursos da internet não sejam tão críticos assim. Quer dizer, nomes, por exemplo, não são críticos, quer dizer, a gente chama de críticos e, com isso, pode chamar a atenção de, ah, recursos críticos vão ser, de alguma forma, regulados. Talvez o nome não seja um cara de recurso crítico e IPV6 também, certamente não é um recurso crítico. Só para chamar a atenção que devemos tomar algum cuidado com o nome que a gente dá as coisas, porque os destinos acabam grudando nos nomes. Se dermos o nome errado, ele será, de alguma forma, usado. Bom, esse também é um slide antigo que está aí só para dizer que a internet, então, é diferente de telecomunicações. É uma coleção de milhares de redes que têm o mesmo protocolo e colaboram, colaboram voluntariamente e usam recursos centrais coordenados. Em geral, usa software aberto ou criado coletivamente, integra-se com redes locais e não seguem os padrões tradicionais de telecomunicações. Quem cria os padrões da internet é o IETF. O comentário que eu faria aí também, a gente vê agora novas propostas de protocolos aparecendo na área de infraestrutura e tudo mais. Havia uma grande discussão sobre protocolos nos anos 80, 90 e, de alguma forma, isso se pacifica com TCP e IP nas redes UAN e com Ethernet nas redes LAN. Evidente que isso não é eterno, em breve teremos alternativas, tanto para LAN quanto para UAN, mas, durante muito tempo, tivemos essa tranquilidade no sentido de que ninguém discutia se fizesse uma rede local, vai usar o que? Obviamente, você vai usar Ethernet. Você não vai usar FDDI, ou Token Ring, ou Token Bus, que são tecnologias que desapareceram nesses anos. E, nas redes UAN, você usa TCP e IP e acabou. Uma outra coisa muito rápida, só para mostrar aí, quer dizer, a internet de alguma forma se defende. A gente sabe que a internet, ela tenta preservar-se de alguma forma. Essa curva é a curva de gasto de IPv4. Se vocês olharem a curva aqui, eu não sei se dá para ver aqui, dá para ver que a inclinação era bem rápida, ela ia acabar mais ou menos por aqui. Volta de 2000, nós iríamos ter o fim do IPv4. Não teríamos mais números para entregar. E aí, evidentemente, como a internet se defende, ela inventou soluções. Nat, mais CIDR, diminuíram aí a inclinação da curva gravemente e ela agora vai terminar. Já terminou, certo? Mas, nos deu aí uns 15 anos de sobrevida, em relação ao que tinha. Isso também é característica da internet, ela pôde procurar soluções, contornar problemas. Aquela velha história de que a internet, quando vê um problema, ela tenta contorná-lo de alguma forma. Também isso aí, está aí só para fazer lembrança a todos, que o IPv4 era muito menor do que o que nós temos no IPv6 e espero que isso dure, sei lá, 50 anos, sei lá quantos anos. Nada que deva nos preocupar, imagino eu, mas, de qualquer forma, o IPv6 é fundamental porque a internet, as coisas, vai usar, etcétera e tal, isso aqui. Bom, aqui também é um detalhe histórico, só para mostrar que a internet mudou muito em 98. 98 é um ano complicado. 98 é o ano que a ICAN também entra em cena. Foi um ano que tivemos, ou que nos Estados Unidos, foi, de alguma forma, uma privatização de recursos que eram originalmente tocados pela academia. Então, se alguém quiser verificar isso aí, tem uma porção de textos a respeito, mas é a discussão sobre os servidores raiz, a discussão que gerou esse oversight que vai ser comentado mais para frente pelo Daniel do ICANN, que nós estamos em fase, talvez, de nos livrarmos dele ainda esse ano. Esse oversight é do NTIA, do governo americano, sobre o conteúdo da raiz. Então, isso aí está só para dizer que isso vem de 98 e é isso que temos em mente. Isso eu comentei muito rapidamente também, quer dizer, sempre se achou que isso aí não ia durar muito, a lei de Moore, quando ele enunciou essa, não, lei é uma palavra forte, essa hipótese de que a cada 18 meses as coisas dobrariam. E, estranhamente, por sorte nossa, otimisticamente, isso tem se preservado. Então, nós continuamos com a capacidade de CPU e a capacidade de armazenamento crescendo deste jeito e acabamos de ver aí que as velocidades de transmissão também seguem esse caminho. Nós já estamos, certamente, na região dos giga e do Pratera, com várias tecnologias aí que continuam esticando a vida da fibra e a fibra tem essa vantagem que, provavelmente, vai longe. Então, estamos ainda num cenário em que podemos considerar que a lei se preserva e teremos, pelo menos, mais algum tempo até o limite físico ser atingido. Talvez em processadores e microeletrônicas a gente esteja mais próximos do limite. Em fibra, acho que ainda temos alguma folga. Bom, então, o tal ecossistema que o Marco Civil, de alguma forma, tenta preservar e que é parte da nossa discussão, está aqui listado. É um ecossistema complicado. Começa em telecomunicações, depois tem nomes e números, depois tem modelos de negócio, depois tem grupos de interesse, área de ativismo, área legal, área de controle, tudo isso, em conjunto, forma o que é o ambiente internet que nós vivemos no dia a dia e todos esses espaços independentes se interconectam de alguma forma e nós temos que cuidar de todos eles. Quando se fala em governança de internet, na verdade, você tem que cuidar de boa parte da integração desses sistemas todos e do convívio deles. Na parte de nomes e números, nós temos ICANN, IANA, etc. Em padrões, teve ETF, em serviços globais temos PTTs, GTLDs, CCLDs, usuários, treinamentos, não vamos perder tempo com isso. Esse é um slide que eu roubei do LACNIC, que dizem que tudo isso funcionando, a nossa ideia é que a internet seja uma tecnologia tão bem absorvida que não seja mais visível. As tecnologias realmente importantes, elas se embrinham no tecido do dia a dia, você não precisa prestar atenção nelas. Desgraçadamente, na internet temos que prestar atenção ainda porque temos que trocar IPv4 para IPv6. É como quando tivemos que trocar as tomadas da nossa casa porque apareceu a tomada de três pinos. O ideal seria que ninguém se preocupasse nunca mais com a eletricidade, você pliga lá e funciona. De vez em quando acontece alguma coisa que você é obrigado a voltar a se preocupar com aquilo, trocar as tomadas de tamanho, então temos que nos preocupar com aquilo. Então, a internet, eu espero, seja talvez um dos últimos pontos em que teremos que prestar atenção, que é essa troca de IPv4 para IPv6. Esse aqui é um modelo do ICANN, vai ser discutido na próxima, não vamos perder tempo. O CG é anterior ao ICANN, foi criado em 1995, também um modelo multissetorial, e a função do CG foi estabelecer diretrizes para a internet do Brasil, vocês sabem disso, não precisamos perder tempo com isso. A composição é multissetorial, com predomínio da área privada, mais gente do setor privado do que do setor público. E, últimas frases, antes de falar um pouquinho do Marco Civil, lembrar dos princípios básicos que regem a internet. Aqui tem duas frases do John Perry Barlow, bem antigas, mas que acho que continuam valendo. Quer dizer, na internet, precisamos lembrar que, como não tem fronteira, só vale, só funciona bem aquilo que é global. Não existem políticas locais aí, porque elas tendem a falhar, porque só quando ela vira harmônica e global que funciona bem. E outro ponto importante, que também interessa por causa do Marco Civil, raramente nós precisamos ter uma legislação específica, porque se ela for muito específica, muito tecnológica, ela tenderá a ser obsoleta. Uma adição a isso aí, que a gente tem feito lá no NIC e todos os demais, quer dizer, a gente sabe que a tecnologia cria abacaxis e problemas, mas a primeira ideia será dar a própria tecnologia a chance de consertar os problemas que ela cria. Então, temos algum exemplo claro, por exemplo, a porta, o controle da porta 25 melhorou muito a posição brasileira em spam internacionalmente. Chegamos a ser o segundo internacionalmente, hoje somos o 25º. Então, isso consertou-se, não resolvemos o spam, evidentemente, mas resolvemos pelo menos o spam que nós geramos. A gente continua recebendo o spam de outros, quer dizer, nós fizemos a nossa parte, se todo mundo fizer a parte dele, provavelmente isso diminui. Então, alguns problemas que a tecnologia atrás, a própria tecnologia pode ajudar a amenizar ou resolver. Negação de serviço, teve uma palestra hoje, eu não pude ver, mas certamente é o tema do momento. Negação de serviço acontece seguidamente, hoje em vários sistemas, e o jeito de amenizar isso também é tecnologicamente. Você tem que usar, de alguma forma, coordenação para resolver isso aí. Se a tecnologia não resolver o problema, evidentemente, e sempre tem que ser isso, nós temos que treinar usuários porque eles são vítimas dos espertalhões da rede e, finalmente, se precisar de legislação nova, se cria uma legislação nova. Essa frase do Vim também eu deixo sempre na transparência, dizendo que, às vezes, a gente é muito duro com a internet, mas ela simplesmente espelha o que tem aí. Se tem pessoas mal intencionadas, elas aparecem na rede. Não é a rede que é mal intencionada, as pessoas é que agem assim. Então, se a gente olha para a rede e não gosta, você tem que consertar o modelo que ela espelha e não o espelho em si. O espelho não tem culpa do que ele está mostrando. Muito bom. O que gerou o marco civil, em parte, foi uma longa discussão que tivemos no CG sobre princípios de governança. O CG não é um órgão de regulação e nem um órgão que impunha normas. Ele gera boas práticas, gera aconselhamento para o uso da internet como um todo. E a gente estava bastante preocupado na época, porque algumas decisões, evidentemente, com toda boa intenção, judiciais, atingiam um espectro muito mais amplo do que o que se pretendia resolver. E, de vez em quando, a gente vê acontecer isso frequentemente. Alguém manda tirar do ar no serviço inteiro porque alguém se comporta mal no serviço e precisaria deixar isso um pouco mais claro. Na época que nós fazíamos era tentar entrar como amigos curi ou com alguma coisa, associada ao processo, para tentar trazer uma visão um pouco mais de internet para o processo. E, depois, chegamos à conclusão que a melhor forma de atacar isso era sentar e tentar escrever o que nós estamos tentando defender. Se nós conseguíssemos escrever o que nós estamos tentando defender, quando acontecesse alguma coisa estranha, a gente diria, olha, isso que você está falando fere, sei lá, fere o item 3, fere a universalidade da internet, ou fere a privacidade do indivíduo. Então, esse conjunto de princípios aí foi muito bem visto internacionalmente, de alguma forma o Brasil assumiu uma certa liderança com esse tipo do decálogo da internet e foi depois usado como base para se escrever também um projeto de lei, que o pessoal da FGV do Rio trabalhou, o Ministério da Justiça trabalhou e saiu um projeto de lei que virou o marco civil. Por exemplo, para nós aí que somos intermediários na rede de provedores, mas já se dizia aqui que o sujeito que faz prover um serviço não é responsável. O responsável é o usuário final. Quer dizer, se eu sou um provedor de hospedagem e tem alguém que se hospeda lá e faz coisas esquisitas, ele é o responsável pelas coisas esquisitas. Eu, evidentemente, posso tentar colaborar quando for o caso, mas eu não posso ser corresponsável pelo que acontece da mesma forma que a telefônica não é corresponsável pelos trotes que alguém passa no telefone, se alguém xingar alguém no telefone, não é responsabilidade do intermediário ou do veículo. Não mate o mensageiro, é a frase comum na área. Bom, então esse é o decálogo do CG, o decálogo está aqui, tem um documento em três línguas, quem quiser ler, nós entregamos isso na reunião do IGF da Lituânia em 2010 e foi muito bem visto. Muito bem, então, desse decálogo aí, o Marco Civil resolve tratar bem de três pontos específicos, três pontos. O decálogo tem dez itens, mas o Marco Civil trata de todos eles, mas três deles eu acho que são fundamentais, todo mundo já também conhece eles, eu diria que são neutralidade de rede, a proteção da privacidade do usuário e inimputabilidade da rede. Quer dizer, que os intermediários não têm responsabilização pelo que acontece. Eu vou tentar dar uma olhadinha em alguns deles, particularmente. Então, esse aqui é o texto, não é o texto do Marco Civil, mas é o extrato do que tem na lei 12.965, foi aprovada ano passado, no começo de uma reunião chamada Neto Mundial. Então, o que ele defende? Se vocês olharem aqui, vocês vão ver que são os princípios do CG, de alguma forma, o decálogo é liberdade de expressão, rede mundial, direitos humanos, pluralidade de diversidade, abertura e colaboração, livre iniciativa e finalidade social da rede. Isso está no caput do Marco Civil. Então, o Marco Civil foi aprovado, foi assinado nesse período aqui, no dia 22 de abril, na abertura da Neto Mundial do ano passado. E essa reunião aconteceu aqui em São Paulo e foi muito bem vista, foi talvez a primeira reunião multissetorial, multistakeholder da internet, que gerou documentos. Ele gerou dois documentos importantes, um documento que são os princípios e um documento que são os próximos passos, que trata do ecossistema. Bom, continuou o Marco Civil dizendo que disciplina a internet, garantia de expressão, proteção da privacidade, proteção de dados pessoais, preservação da garantia da neutralidade, etc. e tal. Eu não vou ler isso aí, mas quem quiser depois vai dar com cuidado. Esse aqui é o que eu falei da responsabilização, os agentes, de acordo com as suas atividades nos termos da lei, natureza participativa da rede, liberdade, modelos de negócio, tudo isso é importante, porque quando a gente for tratar de guarda de logos ou de neutralidade, nós temos que levar em conta o que está por trás de cada um dos textos do Marco Civil. O que eu diria aqui é o seguinte, se a gente lê o Marco Civil solto, um advogado, um juiz ler aquilo como um texto de lei, eu concordo que talvez a leitura não é unívoca, você pode tirar mais de uma conclusão do que está lá. Nós temos vários casos de um juiz dizendo que tal serviço é suspenso devido ao Marco Civil e o outro diz que tal serviço é liberado devido ao Marco Civil e é o mesmo serviço, quer dizer, é difícil às vezes ter um entendimento uniforme do que está escrito lá. Então nós temos que ler, pelo menos é a minha abordagem do processo, temos que ler isso de acordo com os princípios que geraram. Se aquilo não está espelhado aí é porque o texto não espelhado o que devia. Então talvez na regulamentação, que eu imagino que seja algo muito leve, deve tratar de um ponto ou outro, mas talvez tratar de deixar mais claro o que o Marco Civil queria dizer quando ele fala de alguma coisa dessas. Então o que está dito aqui? Está dito que a rede é participativa, que temos que proteger a privacidade, que modelo de negócio, desde que um conflito com os demais princípios não está estabelecido, precisa lembrar que o Marco Civil foi feito para a internet e não para a economia, para os direitos humanos, para as liberdades, tudo isso evidentemente faz parte, mas ele tem um objetivo específico que é proteger a internet. Para isso que ele foi feito. Então, a promoção do direito de acesso, veja, está escrito que ele vai promover o direito de acesso a todos, mas isso não quer dizer que vai dar acesso a todos, que vai promover o direito de acesso. Claro que quem vai fazer isso é uma política brasileira de entrada de inclusão digital, de expansão da rede. O Marco Civil não é a ferramenta de fazer a inclusão digital, ele é apenas uma ferramenta que alerta para a importância de dar acesso às pessoas, ele não vai gerar isso aí. Promoção do acesso à informação, promoção de inovação, quer dizer, ele não vai fazer inovação, ele vai promover inovação. Então, às vezes a gente tem uma ânsia interna porque quer resolver um problema e diz, vou usar o Marco Civil para resolver um problema de competição desigual, inferno, injusta. Bom, tem outros mecanismos para isso, o Marco Civil ele protege a internet e ele diz que a gente, todas as demais leis do Brasil, evidentemente, tem que ser usadas complementarmente. Se há uma violação de direito econômico, tem o CAD para usar, se há um problema de competição, você pode usar o PROCON, se for o caso de usuário, insumo. Então, o Marco Civil não veio para sobrepor seus demais, veio para complementar e proteger a internet. Bom, aqui vem a parte de privacidade de usuário, certamente o Marco Civil não consegue defender a privacidade completamente porque não temos uma lei de proteção de dados individuais. Nós estamos trabalhando, tem uma lei sendo trabalhada nessa área e teve uma audiência pública, uma consulta pública para sugestões e eu acho que todos deveriam participar, essa é uma lei que complementa muito bem o Marco Civil na área da internet. Então, isso aqui, os dados pessoais, o Marco Civil faz o que pode, mas certamente precisa de uma lei mais completa porque esse é um tema amplo em si e o Brasil não tem uma lei específica de proteção de dados. É bom termos em mente que isso tem que ser feito para complementar o que o Marco Civil tenta fazer. Bom, eu vou pular essas coisas adicionais, padrões abertos, TICs, tudo isso está escrito lá na lei e aí eu vou começar especificamente então em neutralidade e log para tornar isso um pouco melhor. O que diz o Marco Civil? Diz que tem que ser tratado isonomicamente pacote de dados sem extinção de conteúdo, origem e destino e não pode haver bloqueio, monitoramento, filtragem, etc. e tal. E dá uma exceção, dizendo que se houver requisito técnico indispensável, por exemplo, segurança, prioridade de serviço de emergência, pode abrir uma exceção a isso. Quer dizer, você pode não tratar igual tudo se houver uma exceção específica. E se houver essa exceção, você tem que explicar que exceção que houve, quanto tempo dura, como é que ela afeta os usuários, etc. e tal. E nas exceções, o CGI e a Anatel serão ouvidos sobre propostas de exceção. Isso que está no próprio texto. No guarda de registros, no guarda de registros está escrito que vai ser aplicada a organização brasileira em toda a coleta e armazenamento de dados, que para acesso, e aí eu acho que nós vamos ouvir a Thaís comentando, existe uma coisa um pouco esquisita aí, que são autoridades públicas e interessados em distribuir processos, quer dizer, autorização judicial para acesso por autoridades públicas. Então, o que é exatamente essa autoridade que pode pedir, quem é o... Claro, se for uma autorização judicial, é concedido. O que é o registro? Então, isso é fundamental. O registro é data e hora e início e termo de conexão. E o endereço IP. Isso é importante, porque tem gente que lê aquilo e fala, não, toda vez que eu dou um like, você tem que guardar isso, eu vou querer saber onde eu dei like ou não dei like. Quer dizer, não é isso a guarda de log. A guarda de log é o IP de início, e o horário de início e fim da conexão e o IP usado. Só isso. Não tem o que você fez, se você baixou foto, se você deixou de baixar foto, se escreveu um texto. Isso não tem nada a ver com log de acesso à aplicação e de acesso à rede. Então, devemos tomar cuidado com isso, porque tem gente que acha que isso aqui é uma abertura enorme para dados em geral e, ao contrário, esse é um limite para que os dados não passem de um certo ponto. Eu vou comentar isso um pouco melhor. Apareceu, essa guarda de acesso à aplicações, ele apareceu no último momento da redação aí, podemos discutir isso um pouco melhor. Originalmente, tinha a guarda de registro de conexão por um ano. Quer dizer, se eu lembro daquela curva do IPv4, quer dizer, o NAT faz com que você entregue, não só o NAT, mas você tem a alocação dinâmica de IP, né? Então, você tem o mesmo IP sendo usado por vários usuários. Então, a ideia era que se guardasse qual foi o IP que eu entreguei para o meu usuário e quando é que ele devolveu. Como é um aluguel de automóvel, eu entrego o carro X para o cara e ele me devolve duas horas depois. Então, essa era a ideia original que sabíamos que os IPs não seriam mais unívocos. Guarda de registro por aplicação, isso também é um ponto que eu só vou comentar muito rapidamente, mas quem está obrigado a guardar registro de acesso à aplicação é aquele que já guarda muito mais do que isso, porque certamente um banco, um site de mídia e tudo mais guardam isso aí sem que o Marco Civil diga que tem que guardar. O Marco Civil isenta de guardar isso aí serviços não comerciais. Então, um blog não precisaria guardar isso aí, né? Um serviço amador de rede, onde o cara expõe suas ideias e tal. Isso não precisa guardar isso aí. Então, esse serviço de guarda de registro de acesso a aplicações, precisa ler no Marco Civil, as aplicações são aquelas que têm presença comercial importante no país e que visam, evidentemente, atividade econômica específica. Então, esse pessoal já guarda logo, quer dizer, isso chove no molhado, não trouxe nada de novo na verdade. O que ele traz de novo um pouco na área de privacidade é isso, olha, se você é o sustento que dá conexão, não xerete o que o usuário seu está fazendo na rede, você não precisa, você tem que guardar o log de entrada e saída e o IP fornecido, mas não qual foi a navegação do usuário, que isso não é da sua área de interesse, você tem que manter uma coisa importante em privacidade, é que privacidade é uma coisa que depende do contexto. Então, o contexto do provedor de conexão é dar acesso à rede, não é acompanhar o usuário pela rede e ver para onde ele vai. O contexto do provedor de aplicação é ver a interação entre ele e o usuário para aquela aplicação, compra de CDs, leitura de notícias, acesso a banco. Essa aplicação interessa ao provedor de aplicação, ele tem que acompanhar de perto. Então, cada ação nossa na rede tem um contexto, e esse contexto define qual é a privacidade que nós devemos buscar e que deve ser garantida a nós, de alguma forma. Responsabilidade de terceiros, isso também foi dito rapidamente. Os intermediários não são culpados, não são imputáveis por problemas, conteúdos gerados por terceiros. Isso é importante, porque se não poderia haver uma guerra entre interessados, de forma a tirar conteúdos da rede porque são desagradáveis. Todos nós temos conteúdos que são muito desagradáveis, os caras põem coisas que são mentirosas, põem coisas horríveis. Mas se a gente permitisse que, por simples notificação, você tivesse o provedor, tira isso ou você é corresponsável, certamente se eu fosse o provedor, eu tiraria, porque eu não sou louco de ser corresponsável por algo, eu prefiro tirar. Então, isso geraria uma autocensura na rede. Qualquer cara que reclamasse de um conteúdo que você estivesse hospedando, você tiraria do ar para não ser penalizado por isso. O Marco Silvio diz que não, você não precisa tirar nada, exceto por ordem judicial. Isso também é mal interpretado. Isso não quer dizer que você não possa tirar nada. Se, por exemplo, você tem uma política de uso daquilo e alguém está usando errado, você pode tirar aquilo porque a sua política foi violada. Isso não depende de resolução de ninguém. Eu tenho, digamos que eu tenho, o exemplo que eu dou, eu tenho um sítio que trata de vegetarianos e um cara posta lá um boi sendo esquartejado. Os vegetarianos não estão interessados em ver aquilo, está violando a política de uso do sítio. Se o meu sítio é de nudistas, você não pode entrar vestido, porque o sítio é de nudistas. Se fosse vestido, seria o contrário. Então, num clube eu não posso entrar de um certo jeito. São regras do local. Mas, se eu reclamei de alguém que botou algo lá, eu não tenho o direito de corresponsabilizar o local, porque eu não gosto do conteúdo, exceto se o juiz mandar o local tirar, porque de fato o conteúdo é inadequado. Quer dizer, alguém precisa julgar se eu tenho razão ou não na minha reclamação. Foi aberta uma exceção, porque a essa altura já havia uma lei, a lei da Carolina Dickmann, dizendo que se você tem fotos suas de partes pudendas, expostas em algum lugar, você pode pedir para retirar. Eu nunca entendi exatamente como é que você prova que são suas aquelas partes, mas deve ter alguma forma de provar. Você tem que mostrar uma foto, dizer uma contraprova aqui e tal. Bom, isso aí eu não vou perder tempo, porque evidentemente já foi dito mais de uma vez. Então, a minha leitura do Marco Civil, antes de falar um pouquinho mais sobre guarda de logs e coisas, quer dizer, é uma declaração de princípios, é um corte transversal que envolve aplicações, conteúdo, etc. e tal, para neutralidade, contenção de direitos e responsabilização em relação à privacidade, um orientador de como aplicar a lei existente e balizador para a futura legislação. O que ele não é? Ele não é uma forma de impedir ilícitos, quer dizer, da mesma forma que uma lei não impede roubo, o Marco Civil não vai impedir ilícitos. Ele não mexe em negócios da internet, quer dizer, se alguém está abusando do seu poder econômico, não é o Marco Civil que vai resolver isso aí, é a ferramenta normal de competição. Ele não pode ser amarrado a termo técnico, porque qualquer coisa muito técnica fica obsoleta rapidamente e não se sobrepõe aos demais órgãos. Ele é uma ferramenta a mais a tudo que nós já temos, Anatel, Procon, CGI, IDEC, etc. e tal. E lembrar que o Marco Civil trata da internet no Brasil e não da internet do Brasil, porque não existe a internet do Brasil. Bom, alguns comentários rápidos sobre neutralidade e sobre guarda de logs. Comentários meus, evidentemente, e cada um pode ter uma visão específica. Acho que quando a gente trata de neutralidade, trata de neutralidade de acesso à internet. Então, acesso à internet é uma coisa específica, quer dizer, o que é acesso à internet? Acesso à internet é você dar a camada seguinte, seu usuário final ou a camada seguinte no provimento geral, repassar ele a visão que você tem da rede, com todos os defeitos e qualidades que ela tem. Você não tem direito de introduzir uma distorção nova. Pode ser que a rede que eu vejo não deixe acessar sítios do FBI, porque são fechados. Pode ser que a rede que eu vejo não deixe acessar um pedaço da China. Essa rede que eu vejo. O que eu não posso é piorar isso aqui ou introduzir novas restrições antes de passar para o usuário final. Então, isso é importante. Por outro lado, é importante lembrar que a internet, a estrutura dela é usada para serviços privados também. E aí não há o que falar em neutralidade. Se eu crio uma VPN entre a minha casa e o meu escritório, essa é uma VPN minha. Você não vai querer que aquilo seja neutro, porque isso não dá acesso à internet, dá acesso da minha casa ao escritório. O exemplo que foi dado aqui, agências bancárias estão interligadas pela internet. Isso não quer dizer que eu posso entrar em uma agência e dela entrar na outra agência e tentar ver o que está acontecendo lá. Então, precisamos tomar cuidado com isso, porque a discussão sobre neutralidade deve se referir ao conceito do que é acesso à internet, que é o acesso à rede ampla com seus serviços e sítios. Mas temos que lembrar que existem funcionalidades da rede, existem serviços sobre a internet, serviços que usam a infraestrutura de internet que não são neutros, nem tem que ser neutro, nem tem como avaliar se isso é neutro ou não. Então, isso é um dado importante. Muito bom. Então, uma outra coisa que eu tenho sempre comentado é que, às vezes, a forma de a gente ver as coisas dependem de dados anteriores. Vou tentar tornar isso mais claro. A gente discute, por exemplo, agora do zero rating. E o zero rating tem, evidentemente, quem pode ser a favor, quem pode ser contra e tal. Mas o que é exatamente o zero rating? Não sou, não vou esgotar o assunto, mas só para dar uma pincelada rápida. Quando você tem internet fixa na sua casa, você contrata a banda. Quando você contrata a banda, tudo é zero rating. Você não tem, você contratou a banda, eu tenho, sei lá, 10 mega, 1 mega, eu uso 1 mega do jeito que eu quiser. Tudo é zero rating. Porque eu contratei uma banda. Quando você contrata o acesso móvel, existe uma diferença fundamental. No acesso móvel, eu, na verdade, estou chegando à internet pela telefonia e não pela... No VoIP, eu chego na telefonia pela internet. No acesso móvel, é ao contrário, eu chego na internet pela telefonia. Então, o modelo que prevaleceu no acesso móvel é o modelo telefônico, que é o modelo não por banda, mas o modelo por uso. Então, naturalmente, no modelo móvel aparece a franquia, que no fixo, se existe em algum lugar escrita, nunca é usada. Você nunca bate na franquia, você está sempre usando por banda. Então, a primeira coisa importante é lembrar que quando você cria um zero rating no esquema móvel, você está abrindo um jeito de não gastar franquia por algum motivo. Isso é absolutamente normal no fixo, porque todo mundo é zero rating. No móvel, você cria uma diferenciação entre os que te dão esse serviço ou não. De qualquer forma, minha visão pessoal, eu tenho uma franquia. Seria quebra da neutralidade se me impedissem de usar a minha franquia do jeito que eu quero. Eu quero usar a minha franquia até o último byte, do jeito que eu quiser. Se algumas coisas não contam na franquia, isso não me impede de continuar usando a minha franquia do jeito que eu quero, durante a existência da franquia. Não vou discutir o que acontece quando acaba a franquia, porque isso é uma coisa bem mais polêmica e tem várias decisões aí obrigando a não interromper, o que eu acho muito bom. Mas o ponto é, durante a franquia, eu não sei como poderia se classificar a não contabilização de algo como, digamos, uma óbice ao usuário usar o que ele contratou. Nós podíamos reclamar da franquia, e essa é outra história. A franquia é um negócio que aparece porque a internet móvel é via telefonia. E, às vezes, você pega uma franquia que não dá para baixar quase nada. Você tem, em 10 minutos de download, você chega no fim da franquia. Então, mas essa é outra discussão. Se a gente aceita a franquia com casca e tudo, o zero rating não é o problema do processo, na minha opinião. Então, esse é um dado importante. Só para lembrar, também banda é uma coisa complicada. Você fala que eu contratei 10 mega para a internet. O que são esses 10 mega? É um problema complexo. Nós, lá no NIC, lá no CGE, a gente sugere medir isso contra um ponto de troca de tráfego. Você tem que medir contra algum ponto da rede. Mas, certamente, a rede varia muito. Isso é um conceito estatístico. 10 mega São Paulo-Rio não é igual a 10 mega São Paulo-China ou São Paulo-Paquistão. Pode ser que não tenha a mesma banda em todos os lugares. Então, isso é sempre um conceito estatístico e deve haver, evidentemente, correção e honestidade nisso. Mas não é trivial medir isso com exatidão. Aqui, todo mundo já sabe disso aí, não precisamos perder tempo. A frase final é essa daí. Eu acho que um jeito de definir neutralidade é o seguinte. O que um provedor de acesso deve fazer é repassar os seus usuários, seja ele um provedor de usuário final ou um sujeito no meio da cadeia de roteadores. Com a maior fidelidade possível, a internet, o que ele enxerga, sem eventuais novas deficiências e distorções. Ele não pode introduzir nada novo de distorção no que ele enxerga, deve passar aquilo que ele recebe. É claro que ele não tem culpa se o que ele recebe não é completo, porque alguém não está dando acesso ao Brasil, porque o Brasil, por exemplo, está na lista negra de IPs por algum motivo. Então, você não vai acessar, não porque o seu provedor não está te dando acesso, mas porque alguém lá fora está te fechando a porta. Então, fechando isso aqui, precisa lembrar que neutralidade de rede do Marco Civil trata de acesso à internet. Então, acesso à internet, precisa dizer o que é. VPN, PTT, Wi-Fi ilimitado, não é acesso à internet. Se eu estou no aeroporto e o Wi-Fi de lá me permite acessar a ANAC para ver quais são os voos que tem e quais são os voos que não tem, eu não posso reclamar que eu não consigo entrar no Facebook, porque aquilo é um acesso limitado para um determinado fim. Se fosse um acesso à internet, teria que ser neutro, mas aquele pode ser um acesso só a alguns sítios. Quer dizer, pedir que aquilo seja neutro, talvez extrapole ou não extrapole. Quer dizer, precisa lembrar o que está sendo fornecido. se você diz que está dando acesso à internet, você tem que dar acesso à internet. Esse é um ponto fundamental. Então, é uma coisa de dizer o seguinte, se eu forneço feijoada, eu tenho que entregar tudo, couve, o lombo, o caldo de feijão. Se eu entrego só feijão, não é feijoada, é só feijão. Então, existe um problema de proteção ao consumidor. Se eu vendi sapato, eu não posso entregar chinelo, tenho que entregar sapato. Agora, eu posso vender chinelo, desde que eu diga que estou vendendo chinelo. Então, acho que é importante essa distinção para que a gente tenha formas de classificar certas coisas em si ou não. Aqui aparece uma brecha, veja, eu falei aqui que tudo que você recebe tem que passar sem distorção, mas, opa, perdão, acabou tudo. E acabou em geral. Vamos para trás, então talvez seja mais fácil. Alguma coisa eu apertei, não sei se consigo apertar. Ah, consegui, maravilha, olha só. Vamos avançar rápido. Aqui estou acabando já. Muito bem. Então, a gente falou isso, que quando você entrega a rede, você tem que entregar a rede que você recebe sem nenhum tipo de... Não é isso aqui. Ih, meu Deus do céu. Acho que é eu lá de cá, não é? Ah. Então, tem que entregar a rede sem fazer nenhum tipo de filtragem. Mas, se você tiver negação de serviço, e aqui é o que está comentando aqui, você é obrigado a filtrar. Quer dizer, você sabe que parte do acesso que você recebe não é verdadeiro, é falso. E a função dele é impedir que o acesso verdadeiro chegue até você. Então, para você garantir o acesso verdadeiro, talvez você tenha que filtrar o acesso falso. Mas, ao filtrar o acesso falso, você está quebrando a neutralidade, porque o acesso falso é o acesso. E você tem que garantir que aquilo é falso. Então, essa é uma das coisas que eu acho que o... Por exemplo, eu acho que o CG, que foi chamado a se pronunciar, devia escrever algo a respeito, dizendo, olha, já temos alguma exceção clara. No caso de negação de serviço claramente definido, eu tenho o direito de filtrar algumas origens, porque aquelas origens não são origens verdadeiras. Elas estão impedindo que as origens legítimas me acessem ao fazer um ataque para me tirar do ar. Então, isso aí eu já falei. Muito bom. Guarda de registros. O único conceito que eu quero reforçar aqui é o seguinte. Tem uma armadilha, na minha opinião, que começa a ficar cada vez mais perigosa para os provedores e para a privacidade em geral, que é o seguinte. Como a internet é uma rede que trabalha com protocolos, tudo o que acontece na rede pode ser guardado. A internet é uma rede de controle. Ao contrário do que se diria no começo dos tempos, que eu posso me esconder, que ninguém sabe quem eu sou. Isso, na verdade, é difícil. Tudo que você faz acaba deixando traços. Então, a internet é uma rede de controle e, portanto, você poderia ser monitorado e acompanhado o tempo todo. Então, isso é muito bom para o pessoal que quer combater crimes e fraudes, porque se é uma rede de controle, se eu puder controlar tudo o que acontece, talvez eu descubra quem é um sujeito que entrou em tal hora, em tal lugar e fez não sei o quê. O equivalente seria se todos nós tivéssemos um GPS grudado na testa e emitindo o nosso CNPJ, eu tenho o CPF o tempo todo, você saberia quem estava no banco às três da tarde, quando houve um assalto e quem são as pessoas que entraram e saíram. Então, eu não sei se esse é um bom compromisso. Então, se nós queremos alguma coisa na lei, e aí o Marco Civil tenta fazer, é tentar colocar um limite no que você pode recolher dos usuários. Não é porque a rede permite que eu recolha a navegação inteira e que eu queira saber o que o cara fez, deixou de fazer e quanto ele depositou e retirou do banco, que eu devo poder guardar isso para mim. Eu não posso fazer isso. Então, o Marco Civil tenta colocar um limite a isso e não abrir a porteira para você ser monitorado. Como isso é possível fazer, o pessoal que quer fazer a investigação e acha que a internet é muito útil para isso, e ela é muito útil para isso, mas precisa tomar muito cuidado. Eu acho que a internet não pode assumir a responsabilidade de que ela é a identificadora do problema. Quer dizer, não há por que dizer quem foi que fez. Eu não sei quem foi. Se alguém entrar no ônibus e bate carteira, eu não sei quem foi. O motorista não sabe, nem o cobrador. Quer dizer, a gente querer responsabilizar os provedores para que identifiquem exatamente quem fez certa coisa, é uma armadilha que nós devíamos evitar. É claro que na medida do que eles puderem ajudar, eles ajudem. Se você viu um crime, você pode ajudar testemunhando, porque eu fui testemunho e vi, etc. e tal. Mas você não pode ser culpado se não se resolveu o problema. Quer dizer, de repente ele acaba assumindo a responsabilidade que você não deu para resolver, é porque o seu log estava estranho, porque você não guardou tudo que podia guardar, etc. e tal. Então, essa é uma armadilha que eu acho que nós devíamos ter sempre em mente. A internet não pode ser responsável por resolver os problemas de criminalidade. Você tem que estar no equilíbrio entre o que é segurança e o que é proteção à privacidade e, como alguém já falou no passado, que abre mão da privacidade para garantir a segurança, acaba sem privacidade e sem segurança. segurança. Então, não devemos assumir automaticamente que, porque agora é mais difícil, devemos guardar mais dados a respeito. Os serviços de investigação tem como pesquisar, tem como procurar em diversos lugares, a gente colabora com o que puder, com o que o Marco Civil manda colaborar, mas não deveríamos assumir que é parte da responsabilidade da internet entregar o responsável devidamente identificado, pendurado por uma cordinha. Quer dizer, o fato de você saber quem é o IP, veja, é equivalente ao processo. Se você é a multa da chapa do carro, não dá para garantir quem está dirigindo, você ainda precisa verificar quem está dirigindo. Da mesma forma, se eu tenho o IP que eu guardei para acessar a rede, eu não sei quem é que estava usando aquele IP. Aquele IP não identifica o usuário, identifica o equipamento. E o equipamento pode estar sendo emprestado para alguém. Então, eu acho que esses são os limites do razoável e não deveríamos passar disso. Mas essa, evidentemente, é a opinião pessoal minha. E, finalmente, eu termino com a frase do Chester, dizendo que devemos proteger o Marco Civil, porque é uma grande lei e seria uma bobagem imaginar que se você quebrar uma grande lei, você vai ter mais liberdade ou mais anarquia. Você não consegue nem mais liberdade, nem mais anarquia, você vai ter apenas uma coleção de pequenas leis. Obrigado.